Tio Chico, boa noite. Oi Alexandre, boa noite. Alexandre aqui de Maringá. Eu tô interessado em pegar uma SHI elétrica, né, da Shinerae. Eu tava vendo até o seu vídeo lá, que você testou ela no canal e tudo. E eu pesquisei no site, não tô achando concessionária que tem essa moto. Eu até estive na capital, Curitiba, e fui atrás da concessionária lá e tal, e não achei nenhuma concessionária. Será que eles estão vendendo só essa moto só pela internet? Até porque tava em 12 vezes sem juros no cartão, né? Eu me interessei. Não sei se o senhor sabe se tem alguma mudança, algum canal que tem essa moto, né? Assim, concessionária aqui no Paraná, eu não achei não. Boa noite. Boa noite, Alexandre. Seguinte, a loja da Shinerae, ela tá enviando essas motos pro Brasil inteiro, tá? E você divide em 12 vezes sem juros. Então eles estão mandando pra residência. Eles vendem e você pode comprar pela internet e eles mandam. Então eu vou te mandar aqui o site da Shinerae. Shinerae.com.br. Tá aqui. Esse é o site da Shinerae. E você pode comprar direto do site. Tá? Essa aqui é SH-E. Que eu fiz teste. E realmente, galera, me surpreendeu. Porque essa moto, essa moto elétrica, eles prometem 80 km com uma bateria e eles me entregaram 70. E eles prometem a total performance depois de 10 ciclos. A partir de 10 ciclos, eles entregam total performance. Então eu com menos de 3 ciclos, ou foi com 3 ciclos, eles me entregaram 70 km de autonomia. Fiz um teste. Tá aqui registrado no canal. Eu fiquei muito satisfeito. É uma moto que ela não tem o mesmo acabamento da concorrente que tá falida praticamente. Mas é uma moto que é o que mais importa. É a funcionalidade. Isso é o que eu deixei claro no meu vídeo. E eu tô reforçando aqui pra vocês. É uma moto que tem funcionalidade. É pra isso que serve uma moto elétrica. Pra levar você do ponto A ao ponto B. Tá? É uma moto urbana. Não é moto rodoviária. E pra você que precisa de uma moto elétrica pra ter realmente economia e ter a certeza de que essa moto vai atender nos 80 km, 70, 80 km de autonomia com uma carga dependendo do seu peso também. Porque eu peso 110 kg e deu certo. Entendeu? Aumentei um pouquinho o peso. Tá aí, Paulo Cabral. Um beijo. Entendeu? Aumentei um pouco o peso. Eu engordei 10 kg, né, Paulo Cabral? Sem balanças, tio Chico. E na época que eu fiz o teste eu tava com 100. 100 kg. Então foi de boa. Então pra você aí que tem esse peso igual o meu e quer rodar na cidade fazer essa média aí de... Bom, vamos lá. Quem tem aí um trajeto de 30 km por dia que é mais ou menos as pessoas de hoje tranquilo. Tá? E a bateria é removível você pode levar pro teu apartamento. Se você mora em casa você pode deixar ela plugada. Eu mostrei em detalhes essa moto aqui. SHES da Shinerai. E agora eles estão vendendo e entregando na residência. Você pode comprar diretamente do site. Então tá aí. Você pode comprar diretamente do site. Eu vou mandar pra você aí no WhatsApp pra você já comprar a sua. Parece propaganda mas é fato, tá? Os caras tão realmente avançando. A Shinerai tá cada vez avançando. E na época ainda tinha a concorrente que hoje é falida e os caras tem a pronta entrega. Na época já tinha a pronta entrega. Tá bom? Pronta entrega. Você não tem que ficar esperando meses. Bateria é pronta entrega. Moto é pronta entrega. Você não precisa esperar nada. Comprou, levou. E os caras agora vão botar pra alinhar em 2024. Eu tô dizendo pra vocês. Tá? E é isso que incomoda muita gente porque agora os caras tem terceira posição. E a Honda vai vai comer vai ter que engolir a Shinerai. Vai ter que engolir. que os caras vão vender muita moto agora. Principalmente nos rincões. Porque a única marca que tem culhão pra chegar lá com a Honda nos rincões do Brasil é a Shinerai. E agora os caras tão vendendo moto pela internet. Então você quer comprar uma moto elétrica vai lá no site da Shinerai e você vai poder comprar 12 vezes sem juros e ainda vai receber a moto em casa. Tchau. 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 Tchau.